Boa noite, povo! Deixa eu ver se tá saindo som. Avisa aí pra nós, quem te vê aí. Se tá saindo som direitinho. Deixa eu ver aqui. Alô? Parece que tá, né? Então, meus amigos, hoje eu pus essa tela aqui, ó. Antes de mais nada, né? Boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês. E quero dizer que essa tela está aqui, não é porque eu vou pintar ela. Essa tela tá aqui porque essa aqui é uma das telas que foram feitas nas lives aí. Ela tá sem dono. Quem quiser ser dono dela, entra em contato com nós. Muito lindo isso daqui. Eu achei essa pintura aqui maravilhosa. Então, coloquei ela aqui pra vocês verem, né? Depois de terminado aí os acabamentos, né? Pra vocês verem como é que ficou. Ficou demais, ficou bonito pra caramba. Então, não tem dono ainda. Quem quiser comprar, entra em contato aí pelo grupo, com a Val, pelo WhatsApp. Então, vamos lá. Vamos tirar, né? Já viram. Vamos pôr essa aqui agora. Que essa aqui é o que nós vamos fazer hoje. Essa aqui é a tela de hoje. Essa aqui é um... Eu fiz esse desenho aqui, ensinando vocês a entender como é que faz o reflexo da água. E eu tenho certeza que muita gente aprendeu a fazer reflexo com esse videozinho. Quem não assistiu ainda, vai lá, vê. Vê lá o vídeo que eu coloquei. Hoje a Val não tá aqui, gente. Ela tá deitada lá. Acho que ela tá meio com louco-baca hoje. Ela... Falei, então fica aí deitada aí. Depois, qualquer coisa... Depois você vai. E... Eu vou continuar agora. Eu vou pintar, né? E daí eu vou recapitulando muitas coisas que eu falei aqui durante o videozinho. Eu fiz um vídeo dedicado a reflexo. Pra você entender como é que faz o reflexo. E aí, como já o desenho tava aqui, né? Vamos pintar ele, né? A gente vai melhorar mais algumas coisas aqui. Então, gente. É isso aí. Não esqueçam de dar o joinha, por exemplo. De... De... Compartilhar. Ajudar eu aí. Nossas lives. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Como a Val não tá aqui. Eu mesmo vou olhar aqui agora nos comentários. Essa live... Opa! Essa aí é eu mesmo. O que eu falei? Oba! Maria Cristina. Obrigado, Maria Cristina, pela presença. Boa noite. De São Miguel Arcanjo. Maria Oliveira. Muito obrigado. Maria Oliveira. Boa noite. Fátima Carreiras. Boa noite, professor. Boa noite, Fátima. Rosana Mendes. Boa noite, Val e Zé. Aguardando ansiosa. Daqui a pouco a gente já vai pregar fogo. Partir pra pintança. Ok. O som está ótimo. Obrigado, Rosana. Então tá. Beleza, né? Pintura Delícia da Neuza. Olha. Pintura Delícia da Neuza. Boa noite, Zé. Que maravilha. Parabéns. Quem que é essa Neuza aqui? Será que é a Neuza que eu tô pensando? Qualquer forma, obrigado, Neuza, pela presença. Tudo de bom pra você. Sempre. Silva Valdemir. Valdemir, eu acho, né? Cheguei para acompanhar o Mestre. Cidade de Pentecoste, no Ceará. Marca a presença. Obrigado, Silva. Tudo de bom pra você. Um abraço pra todos aí. O povo de... Deixa eu ver aqui. Pentecoste. Hoje é eu que tô aqui de castigão. Deixa eu ver quem mais aqui. Ué. Me perdi aqui. Boa noite, Zé e Valdemir. A todos. Boa noite, Sada Sabe. Boa noite, Joaquim Cunha. Boa noite. Deixando o joinha. Obrigado, Sada. Luzinete Carlos. Boa noite, professore. Manda um oi pra... Mamãe do Nascimento. Dona Cícera. Oi, Dona Cícera. Um abraço pra você. Obrigado, Dona Cícera, por estar presente. Mesmo que não esteja, obrigado por se manifestar. Amilson Gomes. Boa noite, mestre Zé. Boa noite, meu amigo Milson. Amilson. Sada Sabe, assisti muito. Boa explicação. Obrigado, Sada. Dirceu Pires. Boa noite, Zé. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Rosana Jaline. Mas eu assisti o vídeo. Foi excelente. Aprendizado. Grata, Zé. Eu que agradeço. Rosana. Maria Elizabeth. Boa noite, Zé, querido. Boa noite, Maria Elizabeth. Boa noite. Boa noite, Cira Barrosa Silva. Cira Barros Silva. É que me andou tudo, ficou difícil. Mas deu pra entender. Boa noite, Cira. Dalva Panotim. Boa noite, Zé. Que beleza. Obrigado, Dalva. Alda Lema. Boa noite, Zé. Arantes, seus gatos e a todos da live. Já dei meu joinha. Obrigado, Alda. José Pereira Neto, professor Mende. Mande mais uma obra-prima pra nós. Isso aí, né? Vai fazer uma obra-prima aqui agora. Buenas noches, professor. Boa noite, Helena. Sada Sabe. Boa noite, Alda Lema. Ah, tá. Tá mandando uma noite pra Alda. Então, gente. Vamos mandar ver? Eu vou pintar com tinta base de água pra ser mais rápido, né? Mas não tem segredo, gente. É o mesmo esquema. Pintar óleo e dar na mesma. Só o único problema e a única diferença é que a tinta seca mais rápido, né? Com base de água. Mas vai sobrepondo do mesmo jeito. Então, é isso. Então, gente. Por quê? Por estar só aqui. A Val não tá aqui. Hoje já deu cano de mim. Então, provavelmente, eu não vou dar conta de ler todos os comentários. Mas assim que possível, eu vou falando, né? Eu vou lendo aí. Então, vamos lá. Vamos partir pra pintança. Começando já por esse céuzinho aqui. Cadê as tintas? Eu sou muito cabeçudo. Lá vai o Zé. Tinta azul, sei lá o quê. Deixa eu ver aqui. Azul mar. Ele é o azul mar. Não pode ser o azul bão, não. Ele tem que ser o azul mar. Ele tem que ser mau. Pra ele ficar evidente. Nós vamos pegar aqui numa paletinha qualquer. Nós vamos pegar esse azul mar. pegar essa aqui, que é o marfim. Marfim. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de marfim. Marfim. Eu vou pegar também. Um pouquinho de nojento. Quer dizer, magenta. Vou pôr ali, ó. Pinguinho. Isso aqui é o pigmento magenta. Eu tô com tosse. Eu tô com uma gripe. Vocês dizem, faz tempo que tá. E não passa. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Antes de misturar as tintas, nós vamos passar esse marfim aqui, ó. Sobre as montanhas. Ó. No topo das montanhas, mais longínquo. Ó. Vamos fazer rapidinho, porque eu quero misturar ainda uma cor aqui. Então, vamos lá. Misturando. Misturando, não. Passando. Tintinha. Passar um pouquinho aqui também, porque vai subir até lá, né? Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul. Vou pôr aqui. Tira que tem, mozinha, desse azul. Aí, a gente vai relar lá. Fazer um azul bem clarinho. Um pouquinho de magenta, pra não ficar azul bebê, né? Pra não ficar aquele azulzinho sem gracinha. Mais um pouquinho de magenta ainda. Tintinha, não é tanto assim, ó. Ó, ó. Clarinho. Querendo ser azul. Esse corzinho, a gente vai misturar aqui, ó. Usando o pincel aqui de cabo amarelo. A gente vai fazer uma pequena nuanciazinha aqui, ó. De cor, mas bem fraquinha. Tudo essa parte aqui. E aí, gente? Como vocês estão vendo, isso aí vai refletir aqui. Então, a gente já vai fazer o quê? A gente já veio aqui também e já faz aqui também essa cor. Ela é uma cor quase branca. É um marfim, um pouquinho de azul, um pouquinho de magenta. E aí, nós vamos pegar mais azul. Ou seja, nós vamos reforçar um pouquinho esse azul. Colocar o magenta ainda, pra gente dar uma tonalidadezinha. Ó, magenta. Colocar o pigmento magenta. E essa cor, a gente vai agora trabalhar aqui. E vamos deixar o espaço das nuvens. Deixa eu pegar um pinceljão. Um pinceljão maiorzão. Pra render mais, né? Porque nós estamos querendo que o negócio vá. O negócio ande. O negócio tem que andar aí. Agora sim, ó. Aqui o fundo aqui, ó. Então, vai ser assim, ó. A gente vai fundir. E essa cor aqui, ó. Clarinha aqui com essa cor aqui. E, como aqui tem nuvem, né? Então, até aqui só. Aqui já tem nuvem também. Essa cor vai passar por aqui pra cá, ó. E aí, né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer mais ainda um pouco de azul. Por mais azul aqui. Mais escuro. Um pouquinho de magenta ainda. E aí, então, a gente vem fazendo a parte mais escurona. Sabe pra lá? Outra coisinha tem muito. Aqui a gente vem aqui, ó. Então, hoje, gente. Hoje a Val deu cano em mim. Deu cano. Wagner, boa noite, Zé Val. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Wagner. Obrigado pela presença, meu amigo. Tô esperando aí as próximas lives do Wagner. Tenho certeza que ele tá louco pra voltar a fazer live. Azul, um pouquinho mais escuro. Um pouquinho de magenta. E vamos que vamos, ó. Deixando aí as nuvens. Eu costumo deixar um pouquinho evidente o céu. O azul do céu. Porque eu quero que as nuvens fiquem assim destacadas. Sabe aquelas nuvens bonitas? Então, por esse motivo que eu geralmente eu dou uma escurecidinha. Um pouco meio exageradinho, sim, o céu azul. Porque daí vai destacar, né? Vai ficar bonito. Só que também não é aquele azulão pretão, não é? Deixa mais azulzinho só. Então, a gente vai envolver bem fluidinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó. Também. Porque aqui, ó, é o lugar que vai refletir lá em cima, né? Por cima das nuvens. Tá vendo as nuvens aqui, ó? Por cima das nuvens. Então, é a mesma cor. Então, gente, quem viu o vídeo aí, sobre os reflexos, comenta aí. É um vídeozinho curtinho. Mas, é um vídeo importante, gente. Eu mesmo tinha dificuldade pra entender o reflexo. Eu, poxa vida, viu? O reflexo é uma coisa que a gente vai fazer, daí não tem noção de que coloca, o que reflete. A gente, olhava, tinha alguma coisa errada. Daí, um dia, eu comecei a observar. Comecei, assim, a observar, da natureza mesmo, fotografar, analisar. E as coisas que eu fui descobrindo, eu fui passando aí pro povo, né? Agora, né? Tô passando agora pro povo. Então, gente, ó. Agora, né? Vamos fazer essa montanhazinha lá. Boa noite, meu amigo Wagner. Boa noite, professor Wagner. Estamos falando com o Wagner. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Cleonilda Afonso. Boa noite, Cleonilda Afonso. Ayrton Valdemar. Boa noite, minha zerante de Dona Val. Boa noite, mestre Wagner. Boa noite, Ayrton Valdemar. Obrigado, Ayrton. Então, ó, gente. Mais um pouquinho de marfim. Eu quase não uso branco, gente. Assim, eu uso marfim. Em vez de branco. Depois, às vezes, nos detalhes... Sabe por quê? Porque se eu usar o branco puro, às vezes, nas luzes mais extremas, nas luzes, né? Depois não tem como branquear mais. Já chegou no limite. Então, se eu usar o marfim, aí quando eu for fazer as luzes mais extremas, eu uso o branco puro. Entendeu, gente? Aqui são as montanhas mais distantes, aquela que está lá mesmo, no horizonte mesmo. Elas são clarinhas. Aí, gente, também... Deixa eu ver aqui. Ela vem aqui, ó. Também vou fazer já aqui. É um espelho, gente. É que nem um espelho. Eu expliquei isso pra vocês aí no vídeo, né? É um espelho. Deixa eu ver se tem mais um espelho que pegou essa montanha lá. Não, não, não. Aí, gente, agora eu vou fazer essa daqui. Essa montanha aqui. Ela é mais escurinha um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o tinta. Cai um pingão em cima ali, não tem problema. Eu continuo colocando magenta, gente, ó. Magenta. Esse magenta, o objetivo é não fazer... É não deixar a tinta assim tão... Azuzinho, estalado e tal. Sabe aquela coisa, né? Tem que dar uma tonalidade, uma variedadezinha. Então, a gente vem fazendo essa montanha aqui agora, ó. Dá uns toquinhos assim e tal. Pra lá, pra cá, pra não ficar redondinha, né? E vem, ó. Fazendo uma superposição. É uma paisagem simplesinha. Eu posso dizer que essa paisagem também é que nem aquele vídeo que eu fiz pra iniciantes. Eu fiz um vídeo aí exclusivamente pros iniciantes. Quem não assistiu, procura lá. Vídeo pra principiantes, pra iniciantes, né? E essa aqui, essa live aqui vai ser mais ou menos assim também. Vai ser um vídeo bem pra quem tá começando aí, né, agora. E daí eu já vou aproveitar também, ó. Vou fazer aqui, ó. Porque, ó. Isso aqui é um reflexo daquilo lá. Vou fazer assim pra eu poder... Depois vai ter outras coisas, né? Por enquanto tá tudo azulão, quase, né? Não sei as imagens, como é que tão aí, né? Porque sabe como é que é, né? Eu não tô com nenhum monitor. Tô com o meu monitor aqui, mas aqui não dá pra saber o que tá sendo ao vivo. Aqui é a imagem que eu tô tendo aqui, daqui mesmo. Então, eu tô contando com a sorte. Agora, vamos fazer essa montanhona aqui, ó. Só que antes de fazer essa montanhona aqui, já vamos, antes que seque aquele fundo lá, vamos fazer umas luzes ali. Então, recapitulando aqui. Essa pintura aqui também vai ser uma pintura simplesinha, ampliada pra iniciante, gente. O que que eu ia fazer? Ah, tá. Marfim. Conhece o marfim? Antes que se... Deixa eu ver aquele lado que eu fazia a luz. Eu acho que eu fazia assim. Pegando assim. Então, eu vou dar uns toquezinhos ali, ó. Pra mim fazer uma superposição. Isso aqui não é montanha de gelo. Eu tô fazendo só a parte mais iluminada da montanha. Boa noite, meu amigo Dirceu. Qual é o tamanho dessa tela, Zé? 40 por 60... Deixa eu ver. 42... 40 por 60, Dirceu. 40 por 60 é o tamanho que eu uso pra fazer aqui. Porque é o tamanho que quase que ocupa toda a tela, né? E ainda sobra um espaçozinho aqui pra gente colocar a tinta, uma aguinha e tal. As coisinhas ali. Inclusive, pra não ficar vazio ali, eu vou colocar aqui as tintinhas lá, ó. Cadê? Nada. Deixa quieto. Não preciso me preocupar com isso não. Aí... O que que eu tava fazendo mesmo? Ah, tá. Tava fazendo aqui as luzes da montanha. Usando marfim puro. Mas só que... Misturando aqui com a... Misturando aqui com esse azul que tá lá embaixo. Porque ele ainda não secou. Então, antes que seque, eu quero já fazer essa nuance aqui de volume, né? E também, com essa mesma cor, eu vou fazer nessa outra montanha aqui. Aproveitando que também não tá seco ainda. Eu tô fazendo já contando que vai... Que vai misturar a tinta. Porque esse é o objetivo, misturar um pouquinho. Fazer aqui uma... Fazer aqui uma... 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 Sobreposição. Uma paisagem simplesinha, gente. Aqui também, ó. É simplesinha, mas eu vou fazer de tudo pra ela ficar bem linda. Porque tem coisa que às vezes é simples, fica mais bonito do que o sofisticado. Do que o empetecado, né? Tem coisa que às vezes a beleza resplandece mais. Exatamente por ser simples. Agora, gente, essa montanhuna aqui, ó. Embora ela esteja longe, ela não está tão longe assim, né? Então, ela já vai ser um pouquinho mais escura. E aí, a gente já vai começar a perceber um pouquinho de verde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escurecer mais. Um pouquinho de magenta ainda. Só que agora, além de magenta, esse azul e o marfim, eu vou acrescentar ainda um pouquinho de verde. Cadê o verde aqui? Só que esse verde, uma qualidade que ele vai aparecer só um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos despejar aqui um pouquinho de verde. O que é isso, gente? Minhas tintas estão tudo terminando. Não tem que não dar uma ideia no olho, sabia? De graça. Aí. O grande que se eu fizer aqui em cima, daí cai lá. As coisas são assim. Ó, gente. Um pouquinho de verde. Tá, tá, tá. Deixa eu ver o que o... O que o... O Wagner falando. Eu vou ficar... E vou peço aqui em São Paulo. Eu vou buscar todos os meus equipamentos de pintura. Eu vou levar tudo pra Roça. Logo, logo, vou poder voltar com os vídeos de pintura. Isso mesmo, meu amigo Wagner. Vamos pintar, meu amigo. Conteúdo pro canal. O canal tem que ter conteúdo. Conteúdo. Bastante. Gente, a minha filha agora está colocando um punhado de shorts e não sei o que. E ela está ajudando eu bastante com isso. O canal deu uma alavancada federal. Isso é por causa desses shorts que ela fez aí. Olha gente, um pouquinho de verde. Mas não chega a ser verde a montanha ainda não. Acho que vou pegar o pincelzão aqui, malucão. Aqui, olha. Cadê meu pano? Deixa eu passar aqui para que cai um pime de tinta aqui. Espalhar ali, senão fica um pelote. Então, vamos lá. Se não for pincelzão, não rende. Pincelzão. Pincelzão. Dá uma pincelada assim. Tudo isso aqui agora. É a montanhona, mas fadona. Montanhona, mas fadona. Aí, gente, eu vou clarear um pouco, nem assim, fazer os volumes dela. Só que antes disso, eu vou fazer aqui já o... Não. Eu vou fazer os volumes dela agora, porque senão vai secar e não vai dar o efeito que eu quero. Então, um pouquinho aqui de... Então, um pouquinho aqui de... De... Ah, esqueceu o nome do direto aqui. Espera lá. Eu estou descabeçudo. Cadê? Marfim. Que coisa. Um pouquinho de marfim. Vamos fazer aqui o volume dessa montanhona. Volume. Com marfim. Só que aqui é o seguinte. Nessa... Distância, como eu falei, já começa a aparecer um pouquinho de cor. Porque é assim, quanto mais longe vai ficando, mais azul puro vai sendo. Quer dizer, mais azul vai prevalecendo. Só que vai ficando também mais claro. Conforme vai distanciando, vai ficando mais clarinho. Só que daí vai ficando o azul. Sem cores, outras cores. E à medida que vai aproximando, ela vai tendo umas tonalidades, né? Umas... Quer dizer, você já começa a perceber as cores, né? Eu esqueci de fazer aqui também essas... Essas... Porque é um espelho, né? Vai refletir exatamente o que está em cima. Então vamos dar uns nuances aqui de luz aqui. Agora, como eu falei, vai chegando perto e vai vendo um pouquinho de cor. Então esse marfim agora, eu vou acrescentar nele um pouquinho de amarelo. Mas pode ser esse verde amarelado aqui, que o nome dele é verde... Tá, tá, verde pistache. Verde pistache. Deixar aqui mesmo. Então eu vou fazer a luz, misturar o marfim com o verde pistache, ó. Vai ficar isso aqui. Aí eu já vou fazendo aqui as luzes, né? Da montanha. Já simulando aí os capim meio verdes, né? Só que ficou muito verde também. Não é tanto assim. Então, o que eu faço? Vamos pegar ali mais azul. Mais... 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 Marfim. Deixar um pouquinho mais azulado. Ficou muito verde. Nessa distância aqui não é tão verde. É só... Sinuando uma luz meio esvergueada. E aí a gente vem fazendo, assim, os detalhes, porque a montanha é cheia de relevo e tal, né? Então a gente vem fazendo, assim, várias pinceladas, assim, ó, pra gente simular aí... Simular aí o campo já, né? E aqui, ó, eu vou fazer isso também. Eu vou... Aqui como tá bem no planície mesmo, né? Já tem os capim. Ó, conforme vai subindo a montanha, a gente já vai vendo ali uns... Alguns pontos de luz. Deixa eu ver aqui o que mais estão falando ali. Ô, Val, prazeres! Obrigado, minha flor! Maria Elizabeth Pinheiro. Zé, tinha... É tinta de tecido ou PVA? Tinta PVA. Tinta PVA. Sueli Figueiredo, boa noite. Sada Sáber, boa noite. Professora Val. Alda Lemos, boa noite. Val, prazeres. Foi passear, deixou Zé. A Val, prazeres, tá lá encrujada na cama. Não sei o que que deu nela. Tá com o rouco-baco. Deve estar com o rouco-baco. Ó, gente. Então, aqui nós já temos aqui o... Lá... A montanha lá na distância, né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse azulão. Azulão. E vou... De novo. O problema de se pintar com tinta... Com tinta PVA, é isso. É isso, a gente tem que ficar pegando o potinho, não sei o quê. Ó, aqui na parte do reflexo dessa montanha, Eu vou fazer uma misturadinha. Vou pôr um pouquinho de verde nesse azul. E vou pôr um pouquinho de preto, porque eu quero fazer um ocre. E... Não quis sair aqui o preto. Vamos ver se esse daqui vai sair. Eita, mundo, velho. Deixa eu ver se eu acho um arame aqui... Pra furar aqui e sair. Porque aqui é assim, tudo na base da gambiarra. Achei um arame, tá vendo, gente? Hoje eu tô com sorte, ó. Porque eu nunca acho nada. Hoje eu colhei de lado e achei um arame. Vamos furar aqui. Vou fazer assim. E aqui é assim. A gente pega um pouquinho de preto e coloca um ladinho ali, ó. É só um pouquinho, a gente tá usando tinta. Só quando a gente quer fazer um escurecer ou alguma coisa... Só porque eu falei que tu não perco nada, eu já perdi o pincel, gente. Cadê? O que eu fiz com o pincel? Achei. Achei um pouquinho desse preto aqui, ó. Nesse azul aqui e um pouquinho mais verde pistache, ó. Então vai ficar uma cor um pouquinho diferente daquilo lá, ó. Esse vai ser o reflexo dessa montanha na água. Eu fiz questão de diferenciar um pouquinho a cor. Porque aqui nós já estamos perto, né? Daí a gente já começa a enxergar cores. E o reflexo da água, se eu fizer da mesma corzinha, vai ficar parecendo que grudou, né? Uma montanha na outra, né? Não é isso, né? Então a gente dá uma diferenciadinha um pouquinho só. Pra gente sentir aonde tá ali a margem do lago, né? Aí... Feito isso, eu vou pegar esse verde pistache. Vou usar aquela cor que eu fiz lá, né? E vou... Opa! O que eu fiz aqui? Fiz cagada. Agora... Derramei tinta ali, mas agora... Agora eu vou fazer as luzes aqui, ó. Porque aqui eu tô fazendo um reflexo, né? E reflexo é um espelho, gente. Ele vai refletir exatamente o que tá em cima. Vocês estão vendo que já começa a aparecer aí o volume das coisas. E aqui tem essa parte daqui. O que mais? Aqui não pode ser... Eu tenho que cobrir esse contorno aqui. E agora... Eu vou pegar esse marfim. Eu vou colocar lá na margem. Quando a gente tá vendo bem em perspectiva, a gente vê um claro. Por causa do movimento da água. Isso aqui é um passo a passo. Bem pra quem também tá iniciando a pintura aí, ó. E já vai iniciar fazendo reflexo na água. Vocês veem... Como é que é a pintura, né? Eu vou fazer aqui... Quando a gente tá vendo bem em perspectiva, às vezes a gente vê o movimento da água. Só que a gente não pode exagerar também isso. Feito isso... Feito isso... Nós vamos fazer o que agora? Deixa eu ver. Que massa que nem podemos fazer. Vamos sugerir aqueles matos lá. Vamos pegar o verde puro. O azul... Deixa eu usar o azul que eu derramei aqui. Pra mim não perder. Porque pobre não pode perder nenhuma gota de nada. Pobre tem que tomar cuidado, gente. Tem que aproveitar tudo. Tem que aproveitar tudo. Tem que aproveitar tabuinha. Tem que aproveitar pelo de capo. Tem que fazer pincelzinho. Tem que aproveitar pelo de lobisomem. Nem lobisomem escapa. Esse azulão, com um pouquinho de verde, pretão, nós vamos fazer, simular, umas vegetações lá no fundo. Só que mais verde. Ficou muito azul. Sobe um pouquinho lá. Depois eu vou trabalhar as luzes, né, gente? Isso aqui. Olha, gente. Se eu não der conta de ler aqui, vocês perdoam. Deixa eu ver aqui. Alta Lemos. Boa noite ao Prazeres. Suelife, querido. Um abraço, amigo da arte. Zé Aranha. Boa noite. Boa noite, Suelife, querido. Abraço também. Coraçãozinho, Maria Aparecida Vieira. Boa noite, queridos professores. Boa noite. Ó, o Zé Roela viu uns coraçãozinhos aqui. Ele tá contando a dançar, gente. Vocês também, viu? Ele não pode ver. Ele não pode ver. Alguma coisa, assim, destaque. Aqui ele fala assim, eu vou dançar. Hoje eu vou dançar nessa jossa aqui. Nem que ninguém dê super chat com o Zé. Eu danço. Essas foram as palavras do Zé Roela aqui. Bom, gente, agora eu vou simular aqui as árvores lá no fundo. Um verde azulado. Depois eu vou fazer um pouquinho de luz, claro, né? Isso aqui é tudo só um fundo. Vamos fazer aqui umas vegetações. Tudo lá, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma árvore, então quase não vai aparecer. Aí, gente, eu vou pegar essa cor que eu fiz. Aquela árvore lá. Eu vou pôr um pouquinho de preto. Acho que eu vou fazer aqui. Um pouquinho de preto e um pouquinho de verde, pistache. Com o pincel sujo mesmo, eu vou fazer o reflexo. Pode ver que eu estou diferenciando um pouquinho o tom. Para a gente poder saber aonde que está a margem. Só que ficou muito diferente. Também não pode ser assim. Vamos precisar de um pouquinho mais de azulado. Vamos repetir aqui. Acho que tem que ser um pouquinho mais escuro ainda. Depois a gente vem trabalhando luz, essas coisas, daí a gente vai dando uns volumes. E esses escuros que estão ficando a tela aqui, depois vai ficar bonito na hora que virem as luzes, os reflexos, as coisas. Então, gente, eu já vou também cobrir ali a... Boa noite, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Boa noite, Lúcia Santos. Obrigado, Lúcia Santos, pela presença. Boa noite, professora Val Ângel Silva. Boa noite, Ângel. Boa noite, Domingos. E toda a galera chat, né? Ele falou. Boa noite, Amilson Gomes. Parabéns, Zé. Que show de pintura. Vamos ver, né? Vamos ver. Ainda está cru. Vamos ver se nós faz ficar um show mesmo. Tomara que não fique um choro, né? A hora que a gente fizer os detalhes, as luzes, daí... Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora as nuvens. Depois a gente vem pra cá. Então, é o seguinte, gente. Nós vamos fazer uma... Vamos fazer... Trabalhar... Uma cor aqui. Nós vamos pegar um pouquinho do pigmento preto e misturar aqui com uma cor de... Oh, mas eu nunca lembro. Marfim. É o marfim. O marfim com um pouquinho de preto. Nós vamos fazer um cinza. Só que esse cinza precisa ter um pouquinho de nuance azul. Nós vamos colocar um pouquinho de azul. Um pouquinho de azul. Vamos fazer um cinza azulado. Só que o cinza azulado... Ainda vai ficar mais bonito se a gente der um toque no... 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 Magenta. Deixar um pouquinho roxinho. Um cinza azulado... Pendendo pra roxinho. Só que ficou muito escuro. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos clarear. Ainda com... Com o marfim. E aí a gente vai trabalhando toda a parte inferior das nuvens. Eu acho que eu vou... Fazer uma sequência de nuvens. A parte inferior... Meio reto, mas fazendo aí umas... Dando uns toquinhos, né? Fazendo umas variaçõezinhas, né? Assim, não é tão reto assim. Porque a parte inferior das nuvens... Geralmente ela é mais... Ela é mais... Retinha do que a parte superior. Então a gente vai trabalhar... Fazer uma... Essa cor até uma altura. E aí... Como eu vou fazer mais nuvem aqui... Então eu vou... Colocar aqui... Um pouquinho de cinza aqui. Fazer varar até lá, né? Lá... Lá no finalzinho... Eu vou deixar um pouquinho mais clarinho... Essas partes aqui, ó. Porque conforme eu falei... Mais longe... Vai ficando cada vez mais discretinho, né? E o que que eu tenho que fazer antes de tudo? Fazer isso aqui também. Ó. Depois eu vou tremular um pouquinho essas... 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 Essas reflexos aqui. A água vai refletir tudo que tá lá. É um espelho, gente. Feito isso agora... Eu vou antes que seque aqui lá... Antes que seque lá... Eu vou clarear um pouquinho mais esse cinza aqui que eu fiz... E pintar o resto das nuvens. Mas ainda tem que ser cinza. Um pouquinho mais. Vou puxar aqui. Um pouquinho mais. Ó. Eu vou variar bem assim. Tá? Vou envolver aqui um pouquinho. Tem que ser meio rápido... Pra não demorar muito a envolvida. Vou fazer agora aqui... A parte superior aqui, né? Dessa aqui. Fazer uns toquinhos lá e tal. Aqui também eu vou fazer umas... Uns detalhes mais claros. Não vou fazer muita nuvem não, né? Porque... Pra gente não ficar demorando muito, né? Então, gente, essa escurecida que eu dei nas nuvens aqui... É que essa clareada... Ela não pode chegar ainda até o branco. Porque o branco vai ser o toque final. Ó. Então, eu venho fazendo isso aqui. Vocês entenderam, gente? O branco é o toque final. Vou fazer aqui sair umas nuvinhas rebeldezinhas. Agora... Eu vou pegar e limpar esse pincel aqui. Lavar ele. E eu vou... Voltar aqui pra esse cinza mais escuro aqui, ó. Misturar um pouquinho. Meio a meio agora. E como eles estão fazendo assim a luz vindo assim... Então, esses lados de cá, nós vamos fazer escurecer um pouquinho. Fazendo volume. Envolvendo. Aqui, né? Vamos fazer um... Pra trazer pra frente aqui. Como se essa nuvem tivesse volume pra frente aqui também, né? Pra não ficar chapado. Aqui fica assim. E aqui, gente, eu já vou fazer isso também pra cá, ó. Não posso esperar porque senão seca, né? Claro. Depois eu vou ao tremular aqui. Então, não precisa ser tão perfeito aqui. Porque quando tá chegando perto... A gente vê os tremulos da água. As ondinhas pequenininhas. Movimentando. Movimento da água. E quando as nuvens... E quando vai ficando longe... Vai sumindo os detalhes, né? Vai ficando mais perfeitinho. E aí... Tomar um arfim com um pouquinho de cinza aqui. Pra mim fazendo aqui as luzes, né? Simulando mais ou menos as nuvens lá em cima, né? Claro que não precisa ser tão perfeitinho assim, né? Como eu falei, depois eu vou tremular aqui essa água que vai... Aí, feito isso... Feito isso... Nós vamos, então... Esperar secar mais um pouquinho aqui lá. Então, vamos fazendo outra coisa aqui. Enquanto nós vamos... Vai secando lá, nós vamos fazendo outros detalhes aqui. Eu vou pegar aqui o... Agora nós vamos trabalhar as cores verdadeiras da tela, né? Então, nós vamos fazer aqui uma margem, né? Eu vou fazer de verdão primeiro e depois a gente vai... Depois a gente vai... Colocando os detalhes. Eu vou pegar esse verde aqui que é o verde... Deixa eu falar o nome do verde... É o verde... Musgo. Tinta PVA. Verde musgo. Vou misturar esse verde musgo com um pouco de... De magenta. Para escurecer, para deixar ele bem... Bem diferentão, né? E vou... Fazer essa superfície aqui. Tudo fundão ainda, gente. Nada... Detalhado ainda. Nada detalhado. Tudo ainda fundão. Escurão. Depois a gente vem trabalhando luz. Então nós vamos fazer aqui... Verdão mesmo. Vou... Pegar o pincelzão aqui para render, né? Porque eu... Aqui o negócio tem que render. Explicar bem porque... Isso daqui vai ser a sequência praticamente daquela pintura, né? Daquele desenho, né? Do outro vídeo. Vou colocar aqui mais o verde... Opa! Eu nunca lembro. Verde pistache, né? Não. Eu não sou... As tintas de PVA. Verde musgo. A tinta de PVA eu não... Não decorei ainda as cores. Eu vou colocar um pouquinho do pigmento magenta aqui. Para me misturar com esse verde musgo. Vai ficar uma corzona, escurona. Mas não se preocupe não, né? Isso aqui é a base. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Para não ficar tudo o mesmo tom. Eu vou colocar um pouquinho de... De amarelo. Nós vamos simular aqui uma... Um... Um ocre. Nós vamos pegar esse amarelo. Misturar aqui. Deixar mais amarelado isso aqui. E pôr um pouquinho de preto. Olha. A gente vai fazer uma cor um pouquinho diferenciada. Para não ficar tudo parecido. Então, gente. A tinta acrílica a gente sobrepõe as tonalidades. Então, aqui eu estou colocando fundão escuro. Depois eu vou vir sobrepondo as luzes. Então, enquanto não sobrepor essas luzes. Vai ficar feio. Vai ficar escurão, né? Depois vocês vão ver. Essa hora que fizer as luzes. Como que vai ficar? Ó. Amarelo. Fazer esse aqui o verdão. Espera lá. Deixa eu ver se não faltou nada. Acho que eu vou aproveitar que eu estou trabalhando com o verdão aqui. E vou vir aqui, ó. E já fazer o escurão aqui. Um pouquinho mais de amarelo. Sugeri já aqui essa parte aqui do fundo. Do primeiro plano. Acho que é o primeiro plano. E aí. Aqui nós vamos fazer uma vegetações. Então, vou colocar mais verde aqui que acabou. Pobrecinha. Fica colocando de pouquinho em pouquinho. Porque é caro. Não pode desperdiçar nada. E vem fazendo aqui a silhueta da vegetação que fica em cima dessa margem aqui. Isso daqui vai ficar bem bonito, gente. A hora que chegar no ponto final vocês vão ver. E aqui também. Já vamos fazer aqui. Vamos simular aqui umas vegetações, né? Na frente do lago ali, né? O lago daí já acabou. E também já vou aproveitar. Vou aproveitar aqui. Vou colocar o... Já o... O fundo da árvore. Deixa eu pegar um pincelzinho pequeno aqui, né? Tudo fundão. Só o fundão já fica bonito, gente. Só esse fundão aqui já fica legal. Mas só que... Claro, né? Para fundo está legal. Mas ainda está faltando muita coisa, né? Pode ver que depois que coloca esse escurão aqui, ó. Aquele tom lá atrás que estava escuro já não fica tanto escuro mais. Ó, meu amor. Chegou a vó agora. Não sei se ela chegou para ficar ou chegou para... Obrigado, meu. Ó, gente, para vocês. Boa noite. Vamos fazer boa noite lá. Cafézinho com leite para todo mundo. Nos bate o papo. Se ficar muito bonito, eu enfio um pouquinho. Porque boniteza tem limite. Não é, vó? Deixa eu tomar esse leite aqui. Enquanto isso, eu vou dar uma bisbilhotadinha aqui nos comentários. Que tipo de tinta a senhora está usando? Oi, Eliane. Estou usando tinta de PVA. Essa tinta aqui, ó. Mas pode ser tinta acrílica, pode ser tinta óleo. Eu, de vez em quando, pinto com essa tinta. Porque eu gosto de pintar com ela. Porque ela tem uma cobertura. Ela tem cores bonitas. E a pintura fica bem bonita. O Amilson Gomes. Olha a Val aí, gente. Você manifesta aí, Val? Áurea Ferreira. Boa noite, professor. É maravilhoso ver esta lindeza. Boa noite, Val. Boa noite, Áurea. Alda Lemos. Zé Arantes está maravilinda. Obrigado, Alda. Sada Sáber. Mas já está muito bonito. Você não viu nada. Daqui a pouco nós vamos estragar. Deixa eu ver se tem mais um comentário lá para cima. Domingos. Oi, Lúcia. Sada Sáber. Olé, Domingos Sáber. Oi, Edson. Tudo bem? Alda Lemos. Estou lendo os comentários aqui. Uhum. Eu estava vendo também lá no Céu. É? Você não quer tomar um pouquinho? Não, um doce para você. Boa. Pronto. Tomei. Agora não sei se eu tomei. Fé, não é tomei no nariz, não. Então é isso, gente. Vamos sapecar a coisa aqui. Voltando aqui para a nossa arvorezinha. Verde pistache com um pouquinho de preto. E vamos trabalhar aqui a silhueta dessa árvore. Vamos trazer ela aqui para baixo aqui. Para deixar ela frondosa, né? Aqui eu vou fazer mais uma pequena lá, né? Vamos fazer aqui mais uma silhueta, né? Aqui também. Vamos fazer uma mais altinha aqui para não ficar tudo meio chapadinho, né? E assim a gente vai chegando ao ponto de poder já perceber, né? Então aí vamos fazer os troncos dessa árvore. Varear, né? Para não ficar aquela árvore assim, muito dejeitadinha. Deixar o tronco um pouquinho mais grosso. Vou fazer até uns galhozinhos aqui, ó. Para a gente deixar bem legal mesmo isso, né? Estão inventando, gente. Essa paisagem aqui é invenção minha. Não tem modelo, não. Pronto. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho das luzes aqui. Porque a gente tem que saber o que acontece aqui para a gente refletir, né? Agora a gente vai pegar esse verde pistache aqui, puro. Com o pincel ainda meio sujo de preto, né? Vamos fazer aqui umas luzes. Então, gente, ó. Nós temos que imaginar que cada galho forma um aglomerado de folhas, né? Então, a gente tem que pegar e fazer as luzes idealizando esse aglomerado de folhas. Estou usando aqui o verde pistache para fazer isso. O pincel é um pincel de cerdas firme. Pincel amarelo, de cabo amarelo. A marca... Essa aqui é da Tigre, mas pode ser qualquer marca. Desde que seja bom, né? Vamos reforçar aqui para fazer um volume maior nessa árvore. Eu estou trabalhando com o verde pistache, gente. Para fazer essa luz aqui. Nessa árvore, né? Depois eu vou variar um pouquinho, né? Porque cada árvore tem uma tonalidade, né? Por exemplo, eu vou misturar um pouquinho para fazer essa aqui. Eu vou pegar esse verde pistache e misturar com um pouquinho de azul. Um pouquinho de azul e um pouquinho de marfim, que eu nunca lembro. Sempre esqueço. Marfim e um pouquinho de azul. E vou trabalhar essa árvore aqui. Eu fiz essa misturinha para ficar um pouquinho diferente essa tonalidade, gente. Não posso fazer o mesmo... Porque é outra árvore, né? Tem tons diferentes. E aí eu vou fazer também já algumas luzes lá. Lá no fundo, né? Daí aqui eu já vou fazer um pouco de luz, né? Só que agora aqui eu vou colocar um... Eu vou fazer uma mistureba aqui. Vou colocar um pouco de mar... Vou usar o corante de uma vez, que é mais rápido. O corante, né? Com esse daqui, ó. Que já estava aqui. E vou trabalhar aqui, ó. O chão aqui, ó. Um pouco de luz. Pode ver que a paisagem vai criando volume. Formas. Ó. Aqui já vem as luzes do chão. Do relevo do chão. Ó. Quando a gente começa a fazer assim, escurão, ninguém bota fé, né? É uma paisagem simples. Pra que todo mundo consiga fazer. Ó. 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 o que? Eu vou fazer uma variação de tonalidade, né? Cor, né? Vou pegar um pouquinho do marfim aqui. Aonde? Aqui. Um pouquinho mais do ladinho e eu vou dar umas pinceladas assim para sugerir que não é só um tipo de vegetação que a gente tem aqui. Tem várias, só que também não podemos exagerar, né? Aqui, ó, vou pegar um pouquinho de aquele lá para ficar um pouquinho mais escuro e vou já também trabalhando aqui, ó, o volume dessa árvore. Tem que tomar cuidado também para não fazer todo o mesmo tipo de árvore. A gente tem que variar as formas, as cores, para a gente dar a entender que é um lugar com fartas, né, variedade, uma fartura de variedade. Ó, aqui eu vou trazer aqui uma luz aqui para me simular, não para mim, não para mim, sugerir uma sobreposição, né, de árvores, de vegetações. E aqui também vou dar uns pincelados para variar um pouquinho dos tons, né, do chão aqui, sugerindo que tem uma variedade aí de espécie, né, de árvore. Aqui eu vou dar um pouco de luz, ó, porque também não é porque esse lado aqui tem sombra que não vazou nem uma luz, né? Pode vazar a luz em alguns lugares, né, pegar ainda a luz para cá. Só que aqui é só alguns toques, gente, não podemos, não podemos exagerar. exagerar, porque aqui é o lado da sombra, então a gente tem que idealizar aí que em algum lugar pegou um pouco de luz. Feito isso, vamos fazer a luz do tronco dessa árvore, mas a gente tem que mudar um pouquinho de cor. Então nós vamos pegar um pouquinho de... do quê? De vermelho, para a gente fazer uma queimadinha na cor. Eu acho que... um vermelho. Tem um vermelho aqui. Vamos pegar um pouquinho desse vermelho, misturar nessa cor que a gente está fazendo aqui, ó, fazendo a luz da árvore. Um pouquinho mais amarelo. Para a gente fazer uma corzinha assim, meia de burro quando foge, né? Agora como vermelho também. Corzinha de burro quando foge, ó. Verde misturado ali e tal. Porque o tronco tem vários, né? Esse lado aqui, ó, pegou a luz. Porque, ó, a luz está assim. Então, evidentemente que pegou, né, aqui. Então, eu vou dar umas pinceladinhas aqui. E aqui, ó, embora esteja escondido, em algum ponto ainda vai pegar um pouco de luz. E aí eu vou misturar, vou misturar com o dedo mesmo. Aqui, ó, um pouquinho. Tô fazendo um pincel grande, porque até eu achar um pincelzinho pequeno. Deixa eu ver se este aqui é. Vai lá. Bati aqui na câmera. Mas tudo bem. Ó. Achei aqui um aqui. Eu vou pegar essa corzinha. Vou trazer aqui um... 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 Como simulando as raízes, né, ó. E agora, a gente... Vou pôr um pouquinho dessa luz aqui, ó. E vamos fazer o ponto culminante da luz. Vou pôr a parte mais... Destacada. Tá vendo? Aqui. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vamos ver. Em alguns... Em algum lugar... A gente vai ver ainda... Os galhos. A Val chegou aqui e já foi. Ela não quis ficar. Ela não quis ficar. Fazer bastante galho. Aqui, ó. Não é muito claro não esses galhos. Porque... Ele varia, né. Em algum lugar ele pega a luz, em algum lugar não pega. Quando ele passa na frente do escuro, né. Ele destaca um pouquinho. Agora a gente vai pegar o escurão mesmo aqui, ó. E vamos fazer... O lado... Mais escuro desses galhos. Aqui. Fazer bastante galho. Fica bem bacana, né. Aqui mesmo. Fazer mais galhinho aqui. Tá vendo, gente? Como é que é? A paisagem vai criando forma. Nossa! Tá muito lindo, Zé. Obrigado, Maria e Elizabeth. Aparecida paleta. Paisagem simples, mas linda. Isso mesmo, Cid. Ó, gente. Lindo mesmo. Vai ficar agora. Quer ver? Porque... Agora chegou a hora. Já secou lá, né. Agora nós vamos fazer o toque final. Aquele tchan final. Aí a gente vai pegar a tinta branca. Não faço a mínima ideia onde que tá. Mas... Deixa eu ver. Cadê? Cadê será? Cadê será? Ela... Eu também, ao invés de deixar com o jeito... Eu penso que já deixei. Ai, tem uma lata aqui. Tomara que seja branco. Ela... O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é massa acrílica, não é tinta. Mas eu vou achar esse branco. Quer ver? Deixa eu ver que cor que é isso aqui. Isso aqui tá até tralacrado ainda. Gente do céu! Não. Olha lá. Perla! Perla! Vai lá, tinta branca aqui. Hum. Pessoal, não sei limitar meu branco não. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou pegar a tinta marfim mesmo. Marfim puro. Vamos ver se ela vai destacar. Vamos ver se o marfim puro vai destacar. Pra gente fazer as luzes, né? As luzes mais... Destacadas das nuvens. Do lado... Que vem a luz, né? Tem que fazer essa iluminação. Quando eu coloco a mão aqui, ela... Des... Des... Desfunde um pouco a imagem, né? O dedo mesmo. Eu vou fazer uma misturadinha aqui, ó. Então gente, não achei o branco. Fiz só com o marfim mesmo. Dá uma envolvidinha ali. Uma esfregadinha. Pode ser com o pincel. Pode ser com o dedo. Pode ser com o dedo. Desde que vocês se envolvam, né? Aqui mesmo eu vou... Pra te farmar um pouquinho aqui. Isso aqui significa que a luz... Ainda conseguiu escapar e pegar lá atrás um pouquinho. Não vou inventar muita coisa nessas nuvens. Porque, como eu falei, né? Uma pintura pra pessoa... Que tá começando, né? De repente eu começar a inventar muita frescura aqui. Fica difícil. O dedão mesmo, ó. O dedão também funciona. E aí que tá bem, né? Também a gente vai fazer um pouco aqui. Então gente, agora... Agora eu vou pegar o amarelo-limão. Amarelo-limão. E eu vou usar esse vidrão aqui. Agora esse tubão aqui. Nossa, assim, ó. Ufa! E eu vou fazer umas luzes mais intensas agora com o amarelo-limão nessas árvores. Aqui também, ó. Porque aqui, gente, é onde que o sol tá batendo. Então... O amarelo-limão aqui. E aí? Aqui. E aí? E aqui. O que eu dei aqui? Aqui o meu lindo um pouquinho... O que eu vi aqui. E aqui. 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 Conforme vai virando aqui, vai diminuindo a intensidade do mar limão, porque o sol está pegando bem assim, então vai pegando mais nas pontinhas do matinho. Agora aqui já pega direto mesmo. Vocês viram só, gente, por que a gente faz o escurão? Porque depois, de cima do escurão, vem a luz e aí sim. Aí fica destaque, eu quero que fique bem iluminado isso aqui. Esse lado aqui eu vou diminuir um pouco, não vou fazer tão maré limão assim. Vou esperar um pouquinho aqui. Vou difundir um pouquinho aqui, para não ficar tão berrante nesse lado aqui. Vocês viram só o que é o poder do maré limão? Agora aqui também é na árvore. Vamos fazer agora aqui as luzes mais evidentes. Só que também não é assim, é lindo. Daí vai mandando ver até passar do limite. Daí também não pode. Tem limite. É só nos pontos culminantes mesmo, naquelas partes assim, onde a luz pega diretamente. Hoje eu não estou usando o pincel de pelo do lobisomem. É porque eu estava preparando aqui as lives aqui. Quando eu vi, estava em cima da hora. Não deu tempo nem de pegar, limpar os pincéis. Nada. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que o pessoal está falando aqui? Maria Pinheiro, qual verniz tu usa depois de seco? Ah, eu não uso nenhum verniz não, Maria. Mas se quiser usar, tem um no seu nome. Se compra na papelaria, para dar um spray exata, pode comprar um verniz semibrilho. Não brilhoso demais, senão não consegue ver a pintura. Tanto brilho, né? Eliane Fonseca, que está ficando bela. Obrigado, Eliane. E esse tipo de tinta resistente? É sim. Eu tenho pintura que eu fiz quando era criança, que eu fiz com tinta base de água, para ver a tinta. Até hoje está lá, perfeito, sem nem descorar. Claro que se ficar no templo lá fora, daí talvez não seja, né? Mas assim guardado de casa, qual verniz tu usa? Já leio lá. Boa noite, mestre, desde Portugal. Boa noite, Fernanda. Desde Brasil. Tudo de bom para você aí. Obrigado pela presença. Muito que não assistia ao vivo, por conta do horário. Nossa, é mesmo, é diferente. O senhor José gostava de ele colocar uma questão aos membros VIP. Terão também de comprar os riscos. Não, muitos riscos eu vou colocar aí. Mas tem os riscos, quem quiser comprar em risco em PDF, daí eu vendo. Assim já no tamanho da terra, para tirar, né? Cavalto falando que Maria Elizabeth, ele não usa verniz. Mas pode ser colocado, se preferir. É, é isso mesmo que eu falei. A tinta é resistente, sim. José, você é uma pessoa muito abençoada, um artista plástico, referência. Amo o teu trabalho. Sou inscrito no seu canal com muita honra. Eu que tenho honra de ter pessoas tão especiais aqui no meu canal. Obrigado pelas palavras agradáveis. Olha, gente, aqui nós não fizemos os reflexos, que vai ser o mais bonito do quadro. Então, fique atento aí, que daqui a pouco vai começar a sessão de reflexos. Eu vou dar uma misturadinha com a cor aqui. Esse amarelo-limão, vou pegar uma palitinha limpa aqui, fazer um verde aqui, clarinho, mas não um amarelo-limão agora. Vou até colocar um toquinho de vermelho, que eu quero que fique diferenciado. Aqui, olha, aqui é a luz tensa, né? Agora aqui ainda ficou muito, muito... Vou pegar mais verde. Não pode ser tão claro, porque eu vou fazer as luzes na parte que não está pegando o sol diretamente. É só a luz ambiente que vai definir o volume da árvore. Então aí, eu tenho que fazer com uma luz um pouco mais clara. Quer dizer, mais escurinha, né? Alguns lugares a gente evidencia mais um pouquinho, né? Porque é o lugar que alguns lugares tem a... Ela está evidente, né? Veio para cá, sim, né? Ficou evidente. A gente às vezes se empolga com essas luzes e acaba tirando todo o volume da árvore. E essa mesma mistura aqui, eu vou fazer também aqui, olha. Eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho, para a gente deixar um pouquinho queimado, olha. Para fazer aqui, olha. Aqui eu vou trazer uma na frente que é o mais evidente um pouquinho. Vamos variar um pouquinho, né? Para não ficar tudo o mesmo tom, né? Espera aí, gente, eu vou ver se eu acho branco, porque eu quero fazer o detalhe... Eu vou procurar aqui. Vou pegar da Valde. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Já vou lá, pessoal. Achei, gente, o branco. Estava lá na mesa da palma. O branco... PVA. Mas agora, depois eu uso ele. Vamos vir para os reflexos aqui, né? Então, gente, ó... Chegou a hora do reflexo. Eu expliquei tudo lá já para vocês, né? Como é que funciona o esquema do reflexo. Então, tudo que está lá vai refletir. A mesma... Quase da mesma cor. A gente diferencia um pouquinho. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Vou deixar um pouquinho mais... Um cara de óculos. E vou trazer... Descer... Do barranco aqui. Aqui, ó... Já vou trabalhar fazendo assim com o pincel. Porque ele vai ficar... Simulando já as ondas da água aqui. Está pegando brilho aí. Está pegando brilho aí. Então, vocês não estão enxergando ainda. Daqui a pouco vai secar e vai aparecer. Quer ver? Ué... Ué... Que loucura. Pera lá. Já que vai aparecer. Por enquanto, está brilhando. Que doideira. Olha... Olha... O que está pegando muito brilho nesse pedaço aqui. Daqui a pouco vocês vão enxergar direitinho a cor. Então, vamos lá. Vamos misturar mais dessa cor. Vermelho... Verde. Ó... Vermelho e verde. Para conseguir... Aquela cor meia... Do reflexo. Daí aqui vem a... Daí aqui vem a... Eu já expliquei lá no vídeo. Quem quiser entender o vídeo lá, vai lá. Como é que... Entende esses reflexos. Onde vai? Por que que vai? Daí aqui ó... A gente já vai sugerir... As ondas... Do rio. Do lago. Tirar aqui. Para a gente poder trabalhar ali. Também ó... Olha... A gente já vai fazer... Só que é... Aqui vocês não estão enxergando. Porque... Eu peguei... Está brilhando a tinta ainda. Ela só vai parar com esse brilho na hora que secar. Ela está com graça. Ela está com graça. Não quer secar. Só porque aqui eu quero que seque logo. Um pouco. Vamos mais. Mais tinta. Verde... E vermelho. Vermelho... Esqueci de falar o nome vermelho. Vermelho... Vermelho vivo. Vamos... Aí aqui já começa a refletir a árvore. Então... Olha um pouquinho aqui. A gente vai trabalhando já... Com... Sugerindo já os... O outro lado da água. Bem aqui embaixo está pegando o brilho, gente. Daqui a pouco vai aparecer para você. Por enquanto não dá para perceber a cor. Eu vou fazer assim para poder... Minha mão fica na frente. A gente. Então, gente... Eu depois eu vou. Mais tarde eu vou colocar amanhã, não sei. Eu tô prometendo isso pra vocês, né? Deixar o risco do povo aí. Mas esses dias tem sido meio esquisito. Não deu pra fazer quase nada. Não deu tempo pra fazer nada. Agora, essa cor aqui, vamos evidenciar aqui a margem do rio com as vegetações. É bem aqui que o brilho aparece. Deixa eu ver se eu consigo mudar o ângulo da luz aqui. Aí, tá vendo gente? Isso daqui é uma questão de ângulo da luz. Só que aí as nuvens lá em cima ficou... Ó, quando faz assim, destaca as nuvens lá em cima. Mais os brilhos aqui embaixo. Aí. Agora vamos fazer umas vegetações aqui, né? Aqui também a gente vai fazer uns tremulos na água. Agora a gente já começa daqui pra frente, a gente já começa a partir pra... Enfim, né? Eu fiz um erro aqui, gente. Eu vou... Eu vou arrumar. Talvez vocês até viram fazer esse erro, né? Pra mim arrumar isso, eu vou ter que fazer um azul desse daqui. Aqui. Cadê o marfinho? Que loucura. Ah, tá aqui. Fazer um azul clarinho. Então, a gente erra. De vez em quando a gente faz uns... A gente dá umas equivocadas. Fazer as coisas sem prestar atenção, a gente não pode fazer as coisas sem prestar atenção. Essa... Essa árvore, ó. Ela vem aqui, ó. Então, não... Não pode vir esse brilho até aqui. É que na hora que eu risquei, eu fiz isso e daí eu segui ali. Então, vamos lá. Vamos tirar isso de lá. Quando a gente faz um erro, ele não pode deixar o erro, não. Tem que arrumar. Então, até aqui, assim. Aqui eu vou fazer uns... Uns tremos, né? Da água aqui mesmo. Ó, agora a gente vai dando uma entradinha. Vai fundindo uma coisa com a outra. Só aqui embaixo, porque conforme vai ficando longe, esses detalhes aqui vão ficando tão pequenos que ele não vai enxergando mais. Entenderam, gente? A gente, de vez em quando, dá uns toques assim, porque a água está indo no movimento. Ela bate algum pauzinho, alguma coisa e tal. Opa! Já jurou. E dá aquela... Aquela... Espalhadinha, né? Também. Essa daqui vai ficar... Após secar, ela vai ficar... Vai colar. Agora, acho que já secou aquilo lá em cima, vou levar para lá. Aparecer aqui embaixo. Aqui ainda não está bem seco. Deixa eu passar o dedo que vai acelerar. Aqui, vou ter que encostar até lá embaixo. Cadê a paleta que está isso? Aqui. Vocês viram só? A gente tem que ficar variando a posição da luz para poder mostrar, né? Nem sei quanto tempo faz de lá, mas acho que... Eu vou terminar esses quatro, gente. Nem que seja para... Nem que o povo vá embora. Nem que o povo vá embora, eu vou terminar. Nem que demore. Porque está faltando... Não é muito mais, né? Está faltando pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Vamos lá. Rosana Mendes. Áurea. Ferreira. Boa noite, Áurea. Saulo. Ô Zé, você é uma pessoa muito abençoada. Um artista prático. Já li. Obrigado, Saulo. A Fernanda. Incrível como está ficando lindo. Daquele rabisco preto virar essa pintura maravilhosa. Pois é, né? Essa pintura é assim mesmo. É uma mágica que vai acontecendo. Espetacular como sempre. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Rossana. Ana Luiz Andrade. Pelo amor de Deus, hein, Zé? Assim ficou me sentindo tão pequeninha mediante tanta... Não, não está tanto assim, não. Não precisa sentir pequenininha, não. Você vai fazer... Acompanhando essa live aqui, você vai fazer um bonito também. Pode... Pode crer. Rosana Mendes, Eliane Fonseca, é resistente à água? É resistente sim, Eliane. Depois que seca, não tem perigo mais. Zé, a alegria da Val está fazendo muita falta. Pois é, a Val trabalhou com o show. Depois eu vou lá ver que bicho está pegando. Não sei se ela está doente, se ela está sentindo alguma coisa. Ah, meu Deus, mas está bom, né? Ela veio aqui e trouxe um cafezinho para mim. Não sei se ela fosse ficar aqui e azarpou de novo. Não sei o que está acontecendo, Ana. Aqui, ó, a gente vai colocando, enchendo. Aqui é onde reflete a árvore, né? Esse risquinho da água, assim, que atrapalha, que demora para a gente fazer. Que faz ficar demorado. Agora eu vou fazer aqui umas vegetações, ali bem escurona, misturar verde com preto. Vou fazer aqui uns arbustos bem escuros mesmo, aqui, ó. Depois a gente faz a luz. Vocês viram que a luz é o que faz a diferença. Só que aqui ficou muito preto também, né? Nem tanto. A gente pode fazer uns matos coloridos, se quiser, quem gosta de cores, né? Eu aqui vou fazer uns toques de cores aí, mais um pouquinho. Não gosto muito de colorido, não. Não gosto daquela coisa assim que chega até doer a vista de colorido. Não gosto disso. Aí, gente, se eu fiz um escurão aqui, evidentemente, vou ter que também fazer aqui embaixo, né? E ali embaixo daí eu coloco um pouquinho de vermelho. Nesse verde. Só que eu acho que eu exagerei, né? Ficou muito vermelho também. Assim. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ser... Vai refletir aquela moita ali, né? Então, aí eu vou ter que tremular mais aqui embaixo. E aqui, antes de fazer esse mato no primeiro plano aqui, eu tenho que fazer uns ladinhos ali, né? Aqui, já vou também fazer as sombras dessas árvores aqui. Realçar mais, né? Fazer mais uns vegetações ali, altos ali. Essa margem aqui. Acho que não vou, assim, exagerar, né? Porque... Pra pessoal acompanhar, né? Saber acompanhar. Então, bora... Ficar aqui um... Fazer aqui os... Os troncos dessa árvore. Sugerir ali o tronco. Então, mesmo que... Que demore, que o pessoal quer ir embora... De preguiça de assistir até o final, eu vou chegar até o fim desse quadro. Vou chegar até o fim. O que mais que eu tenho que fazer com essa escuridão aqui? Agora eu vou fazer algumas coisas... Alguma coisa colorida aqui, né? Pra gente deixar a paisagem um pouquinho... Com mais vida, né? Vocês viram, gente? Quando a gente começa a fazer a paisagem... Aquelas coronas... Corzona que parecia que era escuro... Depois que a gente faz o escurão mesmo, de verdade... Daí que ela de lá fica clara. Vocês viram só o que é a ilusão de ótica? Boa noite, mestre, queridos... Nair Janijits... Obrigado, Nair! Sada Saber... Coluna não é brincadeira... Estou com muita dor na coluna... Ai, tadinha... Mas eu perguntei porque que ela tinha... Pra mim, ela não falou nada... Zé, a alegria da voz está fazendo muita falta... Pra mim, ela não falou nada... Muito desconforto... Linda paisagem, Zé... Deus te abençoe e te cure... Obrigado! Gente, eu vou... Fazer alguma coisa aqui... Alguma cor... Não sei aonde aqui, gente... Não sei aonde que eu vou fazer cor aqui... Mas eu vou fazer cor... Enquanto eu vou pensando... Vocês vão pensando aí também... Vocês dão uma ideia... Aonde que eu faço alguma coisa colorida aqui... Uma árvore... Ou então umas flores... Enquanto isso eu vou fazer... Vou simular... Vou sugerir a margem de lá... No rio... No rio... Lá na frente... A gente vai... Agora definir... A água... Ela faz uns... Esses trêmulos aqui... Lá na frente... A gente não vê os tremuladinhos... Mas a gente vê... O conjunto todo... Que nem eu fiz aqui... Mas só que é... Um pouquinho só, gente... Isso aqui acontece... Quando o lago é grande... A gente vê isso daqui... Um laguinho pequeno... Não dá para a gente perceber... A gente está vendo em perspectiva... É pouquinha coisa... É pouquinha coisa... Que tinta é essa? Oi, Marta. Essa aqui é tinta de PVA. Essa tinta aqui. Tinta de PVA. Ela é bem gostosa de pintar. Faltou cadeia. Como é que é? Cadeia na ponte. Faltou cadeia na ponte. Faltou cadeia na ponte, Zé Arante. Como é que é? Não entendi. Faltou cadeia na ponte. Faltou cadeia na ponte. Não entendi nada. Mas não sei. Deve ser que foi o desenho que eu fiz. Que tinta é essa? Alguém sabe. Tinta PVA. Já falei. Faz uma ponte aí. Ah, tá. Agora que entendi. Deus abençoe. Te cura, Ival. É que a gente não pode inventar muito senão vai demorar demais, né? Então o que eu vou fazer aqui é alguma coisa colorida. Mas não sei aonde. Acho que vai ser aqui. Fazer umas flores, né? Lá na frente. Lá na frente, ó. Pegar uma tintinha vermelha aqui. Peguei de muito. Lá na frentona. Se a gente vai colocar umas cores. Pra dar a impressão que tem umas flores campestres, né? Flores do campo. Só que a gente também não pode exagerar, né? Porque... Sabe aquela história, né? Exagerar. Flores do campo. A gente vai pegar aqui um pouquinho de... De branco. Deixa eu pegar um potinho aqui. Já sujei todos os potes aqui. Ainda tem um aqui que tem um buraquinho. Espaço. Agora eu vou pegar o branco de verdade. Agora que eu vou usar branco mesmo de verdade nessa pintura. Vou misturar um pouquinho. Fazer um vermelho mais clarinho. E vou fazer as luzes dessa florzinha. São florzinhas, gente. Aqui também. Aqui já parece ela maiorzinha. Então a gente já tem que bater assim, ó. Sugerindo que tenha as florzinhas ali. Lá, como está em perspectiva, a gente nem chega a ver. Só vê o colorido, né? Aí já tem uma corzinha. O que mais que a gente vai fazer agora? Vou aproveitar que esse branco já eu coloquei aqui. Vou fazer uma coisa aqui. Uma paisagem simplesinha que está ficando linda. Então agora eu vou colocar o branco lá, então. Onde que eu ia colocar, né? Em alguns lugares, né? Se bem que eu acho que o marfim ficou bom. Não precisa nem do branco aqui. Acho que o marfim já ficou bom. Vamos fazer aqui os matos aqui na margem, né? Fazer aqui, sugerir aqui a caidinha. Vamos fazer os trêmulos desse lado aqui para poder fazer a margem de cá, né, gente? Nós já estamos chegando perto do fim, gente. Vou pegar o branco aqui. Fazer um azul clarinho. E aí a gente já vai fazendo isso aqui, ó. Um azul clarinho. Fundindo aqui com essas coisas. E aí A gente já vai fazer o branco aqui. É um azul clarinho, não é o branco puro. Isso aqui a gente vai estudando a perspectiva da água, né? Então, vamos levar o branco aqui, ó. Veja aí. E aí Vem cá Aí sim, a gente fez a água ficar movimentada. Aqui a gente fez um pouquinho. Só um pouquinho pequenininho, porque já está lá longe. Aqui também vai fundindo um pouquinho. Então gente, vou recapitular aqui. Eu expliquei todo esse reflexo aqui no vídeo aí, gente. Quem não viu, vai lá. Depois do desenho, da explicação, que eu vim fazendo essa pintura. Procura lá que vocês vão achar. Antônio Marcos, sensacional essa pintura. Obrigado, Antônio Marcos. Essas florzinhas precisam ser com a mão bem leve. Não, professor Gerente. Não, uns toquinhos ali só. Só para dar uma impressão. Está bem longe. Muito longe. Zé, Arante. Sua montanha refletida na água ficou ao contrário da... Olha de novo. Qual? Qual que ficou ao contrário? Ficou do ponto de cabeça? Não estou entendo. Não estou entendo. Não entendi. Bom, eu estou ao contrário mesmo. Está do ponto de cabeça. Ficou do ponto de cabeça. Mas, ó. Aqui é o que eu falei, né? Vamos fazer uns ondinhos, mas bem pequenininhos. Fundir tudo. Não sei se... É bem pequenininho. E até que tem que ser com um pincelzinho... Pelinho de Yanjin. Até que esse pincel aqui está indo bem, né? Visto. Então, gente. É isso. Esse bico mais claro ficou estranho. Qual é o bico mais claro, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O bico mais claro ficou estranho. Qual que é o bico mais claro? Está falando isso aqui? Aqui vai fundir tudo, né? O branco não vai nem aparecer. Por isso que eu nem capichei nela. Vai ser... Vai ser tudo fundido assim, ó. Vai ficar só a sensação do que está lá em cima. Eu vou fazer já para tirar a impressão, né? A gente vai fundir. Claro que só aqui na frente que a gente vai fundir, né? Porque lá atrás, gente. Aí não. Aí está longe, né? A gente está vendo em perspectiva. Engraçado, estou fazendo pincel gigante aqui. Esses negocinhos tem que estar dando certo. Vocês entenderam agora por que eu não fiz tão detalhado assim os detalhes das coisas? Porque a gente vai espalhar, né? Praticamente. Só que espalhar não assim na louca, né? Espalhar de jeito certo. E aí conforme vai ficando lá longe, esses risquinhos vão ficando cada vez menorzinho. Eu tenho uma preguiça de fazer esses risquinhos que eu nunca termino de fazer. Eu começo a fazer e paro pela metade. Depois lá um dia eu vou fazer. Porque é chato demais, gente. É muito risquinho. E eu gosto de fazer do reflexo. Opa! Agora não deu certo com esse pincelzão, não. Também, né? Busei da sorte, né? Estava dando muito certo demais. Daí eu queria fazer tudo com um pincel só. Então aí não dá, né? Eu acho que até vou deixar esses risquinhos para vocês fazerem aí. E vou fazer outras coisas, né? Vou fazer essa frente aqui. Só vou começar... Só vou fazer até aqui só para poder... Para poder ter o fundo, né? Fazer a sobreposição. Depois eu vou olhar bem e ver o que está esquisito. Porque... É assim mesmo. A gente está fazendo um negócio. Fazendo o outro que está vendo lá. O erro, né? Falta alguma coisa e tal. É normal. É normal. Tá. Agora eu vou fazer então a... Deixa eu ver aqui. Perto da nuvem, Zé. É... Não estou entendendo. É montanha perto da nuvem. Isso daqui... Isso daqui vocês estão falando? É... 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 É reflexo dessa daqui, ó. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vou fazer a luzinha dela aqui. Esse daqui, ó. É... 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 Só que esse pincel aqui não dá. É muito para o grandão. Deixa eu pegar um pequeno piniquinho. Piniquinho. Que eu enfeite sempre no nariz. Não sei onde eu coloquei. As coisas é engraçado, né? Está aqui, eu estou usando e some. Não tem fundamento para sumir. Não fica mais do que um meio metro da minha frente, aí tem que acarmar, senão não aparece. Então, isso daqui vai refletir, mas estou na base da ondinha, pequenininho. Só que lá não, só tem aqui que vai essas ondinhas. Talvez seja isso, vai que tremular tudo aqui, daí você some o que vocês estão vendo aí. Porque ela vai ficar toda fundida, só que esse fundido não pode interferir no reflexo, ela vai morrendo aqui. Aqui também tem que encostar a nuvem. Encostar na nuvem. E aí, gente, estão cansados? Vocês querem deixar para terminar no outro vídeo? Tudo isso aqui eu vou ter que difundir. Mas eu estou com uma preguiça, gente, de difundir tudo isso aqui agora. Muita... Muita... Muita skin demais. Tô com uma preguiça de fazer isso. Eu estou com uma preguiça de fazer esses risquinhos. Estou com vontade de fazer logo essa margem aqui. Vocês viram que aqui é grande e lá é pequenininho, gente. Daqui para lá já nem aparece mais. E tudo isso aqui vai ter que difundir. E a preguiça... Aqui eu não vou fazer muito porque eu vim com um mato aqui em cima. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Fiquei empolgado aqui. Obrigado, Zé, pelos ensinamentos. Obrigado, sou eu que agradeço. É a parte azul clara na direção da ponta que está na água. Mas está certo. Observe que tem lá nas montanhas. Marisa já tá aí perto. Então tá importante que tá lindo como sempre. Entendi realmente a ponta na verdade e a curva da montanha azul mais escuro. É, eu acho que sei lá. Depois eu vou olhar bem aqui esses detalhes. Eu vou fazer aqui agora a parte que tá aqui na frente. Pra nós trazermos... Pra nós dar agora o checkmate, né? O checkmate. Verdão escuro. Verdão escuro com vermelho. Fica bem tchanzão mesmo. E agora a gente vai fazer... Como aqui já tá perto, a gente vai enxergar vegetação mesmo, né? Folha mesmo. Porque a gente tá aqui no meio desse mato. O fotógrafo ficou aqui no meio do mato. Dessa moita aqui. Ele falou, vou tirar uma foto desse lago aqui. Mas o dono desse terreno aqui é muito bravo. Se ele veio aqui, ele vai expulsar eu. Então vou ficar escondidinho antes da moita aqui, ó. E vou tirar aqui um... Uma foto. Hoje eu não falei tontícia, gente. Onde já se viu uma coisa dessas? Não falar tontícia. A marca registrada. Esse aqui não é coqueiro não, gente. É mato mesmo! Até que para ninguém ficar pensando que é coqueiro, eu vou fazer assim uns traços aqui para tirar a sensação que é... Aqui vai subir até lá em cima, né? Aqui vai subir até lá em cima, né? Esse aqui é o verde, cadê? Verde musgo com vermelho. O vermelho é para dar um pouquinho de cor, para não ficar muito verdão. A gente já fez a silhueta, primeiro a gente faz a silhueta do mato, aí para não ficar muito ajeitadinho, a gente faz de conta que aqui também tem um que subiu ali, ó. Agora a gente vai fazer uma cor mais clara. Acho que eu vou usar o verde agora, só ele, né? Wagner, a pintura está muito bonita, belo trabalho. Obrigado, Wagner. Boa noite, saudade de suas aulas, uma perfeição maravilhosa. Obrigado, Thaisa. A Val está com dor nos ombros. Val faz uma compressa quente, toma um de pirona até ir ao médico. É, tem que fazer com pressa, Val, porque demorar muito, adoro menos. Sim. Para não ficar sem tontícia hoje, né, gente? Hoje é muito calminho. Muito calminho, ó. Agora eu vou fazer uns detalhes aqui com a verde puro. Eu vou fazer umas flores aqui. Na hora de fazer esses verdes aqui, cuidado para não cobrir todo o escuro, né? Tirar o efeito que a gente acabou de fazer. Boa noite, Tereza Artes. Chegou atrasada, mas não dá tempo de ver umas coisinhas ainda. Depois vem desde o começo, né? Para não perder os detalhes. Eu estou vendo que as pessoas não estão ligando para a live mais não. Estão gostando. Eu vou ver mais os vídeos depois que a gente posta ele. Gravado. Mas a gente tem que fazer as lives, porque sempre tem aquelas pessoas que estão ali, né? Fiel, né? E a gente também gosta de fazer, né? É gostoso estar aqui conversando com as pessoas. Hoje também sem graça, porque a válvula não está aqui. Estou meio buracochô, mas... Fazer o quê? Ela está com dor, né? Ela está com dor lá. Aí tem que respeitar a dor dela. Depois tem que ir lá e dar um remédio para ela. Agora vamos fazer um verde mais claro ainda. Inclusive já tem até pronto aqui, né? Vamos usar esse verde pistache puro. Aqui também tem que fazer detalhes ainda. Não sei se eu vou dar conta de determinar tudo isso aqui hoje. Eu falei que vou fazer até o fim, nem que... Nem que demore, né? Nem que o pessoal vá embora, fique enjoado, vá embora. Eu vou ficar fazendo. Só se começar a doer muito meu braço, daí eu paro, né? Mas por enquanto não está doendo, não. Agora os toques, né? Esse claro fica bonito, mas a gente não pode passar do limite. Senão ele vai perder o efeito da luz. Tem que ter lógica, né? E a gente fica empolgado, né? Oh, que bonito! Vou tacar mais uma luzinha aqui. E assim, às vezes, passa do limite. Um ponto de luz mais forte. Um ponto de luz mais forte... Um ponto de luz mais forte... Vocês acreditavam que ia ficar assim, aquele quadro que eu risquei lá, aquele riscão preto lá, aqui também, só que ali eu vou fazer um, vou modificar um pouquinho a cor verde, vou fazer ali um verde meio amarelado, como é que a gente faz, vou pegar um pouco de corante mesmo, um verde amarelado, só que a gente vai misturar um pouquinho de preto para ele não ficar aquele verde reganhado, é um verde assim, meio queimado, e esse verde queimado agora, nós vamos fazer aqui as luzes dessa vegetação aqui, aqui eu vou fazer o batidinho um pouquinho diferente de lá, fazendo as curvas, assim, né? Um pouquinho mais escuro, a gente vai fazer o lado da sombra. Eixe, esse quadro aqui tem bastante cor para fazer ainda, acho que nem vai dar mesmo fazer muito tempo daí, né? Demora muito. Aqui, ó, tem pedras, vou fazer um punha de coisa aqui ainda, gente. Eu vou fazer depois, a continuação, gravar num videozinho e por aí, né? Ninguém vai ficar sem ver. Agora, o amarelo-limão puro, para a gente fazer ponto de luz, só que esse amarelo-limão puro, não quero que seja puro, quero pôr ele aqui, ó, e vou fazer uma misturebinha aqui, aqui, eu vou colocar um pouco de vermelho, um pouquinho de vermelho no amarelo-limão, para não ficar amarelo-limão puro, nós vamos fazer um, nós vamos dar uma diferenciadinha aqui. Você vê, o quadro é simples, mas está demorando para chegar no ponto que a gente quer, para fazer o acabamento dele. Mas não tem problema, o importante é que o quadro está saindo, gente, e o importante é que vocês vão conseguir fazer. Eu sei que vão, eu sou otimista, sou otimista. Agora eu vou fazer aqui um, as flores. Um pouquinho de magenta, vou fazer umas flores meio arroz, assim, a gente vai simular só, né? Simular. Tá muito tarde para a gente ficar alisando muito, né? Vai simular aqui, uns toques aqui de florido, que vai simular umas flores aqui. Não me pergunte que flor que é essa, porque eu não sei o nome. Eu vi ela já em algum lugar, mas eu não sei o nome. Não sei. Vamos lá. Ela dá uns cachos. Não vou fazer muita variedade de flor, porque isso aqui não é um jardim, é um mar de rio. Vamos ler um pouquinho de comentário. Ficou bem realista. Obrigado, Marisa. Mas não ficou tão realista assim. Essa vegetação que você fez ficou um espetáculo. Obrigado. Obrigado, Marisa. Eu amo ver suas lives. Pinto junto, misturo as tintas como você faz. Que para mim é bem interessante. Sempre você é um grande mestre. Obrigado. Vamos fazendo junto, vamos acompanhando, misturando tintas e fazendo, acompanhando, assistindo o vídeo que vai dar tudo certo. Está um show, está lindo. Parabéns, Marisa. Com todo respeito a Val, mas eu sou apaixonado pelas suas habilidades com pintura em tela. Que me dera ser um pontinho do seu dedo. Eu, no meu esforço, uma honra, chego lá. Uma hora chego lá. Claro que chega. Vai treinando. Que com certeza, absoluta, vai chegar. É só treinar bastante. Porque a gente só chega, atinge o objetivo após uma insistência grande. Porque as coisas são assim, gente. Não é tão simples. Se não for mesmo, temoso, cardido. Não consegue chegar mesmo no objetivo. Às vezes a pessoa fala, mas tentei. Tentou, mas tentou pouco. A gente tem que tentar muito. A gente tem que tentar bastante. Ficar ali, erra, de novo, ver, de novo, e vai, e vai. É assim. Então é isso, gente. Acho que não vai dar tempo de eu acabar. Muita coisa. Muita coisa. Eu quero fazer ainda aqui esse paisagem que eu me encantei com ela. E agora eu estou querendo detalhar ela. Deixar para eu detalhar ela bastante. Vamos fazer uns toques de luz aqui nessas flores. Tchau. 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 Obrigado. Tá vendo, gente, que o pintor tá ficando bonito? Não é tão simples. Mas também não é o bicho de certa cabeça. Agora eu vou fazer uma cor meio escura aqui. Porque ainda tem aqui algum lugar que vai simular um barranco. Quero fazer umas pedras ainda. Mas demora muito, né, gente? Eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Pra não ficar tão demorado a nossa live. Vai fazer... Isso aqui, ó. Um pouquinho de vermelho no verde. Tentei o teclado que deu aqui. Um pouquinho de vermelho no verde. Vou trazer aqui em cima da água, aqui, ó. Depois a gente vai sugerir seus reflexos na água. Vou parar por aqui, né? Já deu pra vocês sentirem o drama, né? Eu falo, vou parar. Mas continuo. Gente, vou parar. Tá muito tarde, começou a doer meu braço. Mas eu vou fazer um vídeo aqui. Ainda vou fazer esse quadro ficar impecável. Vou fazer cutucando agora. Tá pontinho do pincelzinho zerinho. Vou fazer aqueles detalhes aqui. Eu vou fazer muita coisa. Vou fazer pedra aqui. Muita coisa que eu vou fazer aqui ainda. Mas eu já... O objetivo aqui de mostrar os reflexos que nós estudamos lá na pintura, né? Já tá aí, né? Então, no mais, eu só tenho que agradecer, né? Eu vou colocar o Zé Ruela. Hoje o Zé Ruela não teve serviço, coitadinho. Vou colocar ele aqui despedindo de vocês. Ué, cadê o Zé Ruela? Gente, o Zé Ruela sumiu. Ele ficou nervoso. O Zé Ruela ficou nervoso. Não quer mais dançar. É, o Zé Ruela foi embora. Ficou bravo. Ninguém deu super chato do Zé Ruela. Ficou chateado. Gente, muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Boa noite a todos. Marlim, Moreira, boa noite. Thelma. Boa noite, Zé e Val. Muito obrigado. Boa noite, Thelma. A hora, Ferreira. A hora, Pornobis. Lindo demais, como sempre. Obrigado, Áurea. Aldete, Zé. Esse está muito difícil para mim, eu acho. Não está, não. Vai conseguir. Áurea Fonseca. Plauzinho para você, mestre. Obrigado. Mardone. Grande mestre. Boa noite. Boa noite, meu amigo Mardone. Ficou um espetáculo, Marisa. Obrigado, Marisa. Zé. Espetáculo, Zé. Coisa linda demais. Bom descanso para você. Obrigado. Zé, e a Val, já está lindo como tudo. Boa noite, sada, sabe? Ó, gente. Não terminei, mas eu vou terminar, vou filmar e vocês vão ver ainda. Todos os quadros aqui que eu estou fazendo aqui, eu estou filmando os acabamentos. Devagarinho eu vou fazendo todos. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, sada, sabe? Boa noite, Tereza.